Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela Aos olhos é claro, se não estiver duvida Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é falisco, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta o vizinho não aguenta não Não aguenta não É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também pulou Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela As ondas é claro, se não estiver dormindo Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é falisco, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta o vizinho não aguenta não Não aguenta não É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Agora a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Dá palma da mão, dá palma da mão É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também vou Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Lindo Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Fica mais um porro, por mim joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor